Um acidente entre um carro e uma moto no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, terminou com ameaças e tiros. O condutor do carro, um policial militar de 42 anos, alegou que foi ameaçado pelo motociclista e teve que usar a arma de fogo para se defender. Quem explica esse caso para a gente é a Gisele Ferreira. Saulo, o caso foi o seguinte. O policial militar estava em um carro e em uma rotatória no bairro Cidade Nova, acabou colidindo com um motociclista. De acordo com a ocorrência da polícia militar, o policial que não estava no horário de trabalho dele teria pedido para que o motociclista deixasse a cena do acidente como estava. Só que, segundo ele, o motociclista teria tentado retirar a motocicleta dali e foi aí que os ânimos dos dois se exaltaram. Eles discutiram e o condutor da moto acabou conseguindo retirar o veículo e fugiu. E foi neste momento que o cabo da PM efetuou cinco disparos em direção à calçada para evitar que o motociclista fugisse ali do local. Na ocorrência policial, o cabo da PM alega que agiu para se defender de uma possível ameaça que o motociclista teria feito a ele. Inclusive, os filhos deste policial estavam no carro no momento de toda essa confusão. Saulo, os policiais militares tentaram localizar o motociclista, porém, sem sucesso. Mas, como o vídeo dessa discussão rodou nas redes sociais, pode ser que ele seja identificado o mais rápido possível. Viu, Saulo? E aí E aí E aí